Ora, bem vindos a mais um episódio de Lies of Pig. Ora, continuando o episódio anterior, acabámos de matar outra vez o coelho. Em New Game Plus, pela primeira vez, aliás. Ah... Agora... O que é que eu venho aqui fazer? Não venho fazer nada? Ah, espera aí. Havia aqui... Um sítio com quadro... Ah... Ei, veja isso! Parece como você, meio que... De um certo ponto. Você sabe, se você... Não, eu só... Não, eu só... Não, eu só estou brincando. Não, eu só sei exatamente como você. Eu quero dizer, você vê, certo? Com a cabeça e... Certo? Você não sabe o quão feliz de ver você, Sr. S.T.A.L.K. Uau! Eu nunca esperava... Eu não sei se você, Sr. S.T.A.L.K. Você está voltando, mas com... E por que não ir embora? Eu sempre... Isso... Eu pensei que era uma coisa... Desculpe as lembranças... Que? 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 Vamos lá? Fala com ela agora... Rosa Isabel Street is ever so dangerous. Eu me sinto. Eu me sinto que estou pronto de aqui e ir. Não é? Aqui. Ah. Ah. Por favor. Eu tô pronto. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Estava a ver. Aqui está, quartz Olha onde estou A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Estou mais Estou mais Estou mais Ah, seashaker O que é isto? Eu não vim para aqui, graças. Trim. Trim. Vá aí. Isto vou... ... trucar pro isto. Isto... ... pro isto. Eita-se bem assim Vamos embora Eita-se bem 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 Enganei-me Esqueci de me pôr aquilo Para... Para a cura Eita-se bem E não tenho mais nada Tenho que ir lá comprar outra vez, pá. Ei, nada disto, enganei-me outra vez. Eita! Eita! O que é isto? 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 O que é isto?